Os brasileiros estão viajando cada vez mais de carro, é o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo. Segundo o levantamento, em junho, 25% dos entrevistados pretendiam pegar a estrada com a família. Julho, alta temporada de férias escolares e ainda, mês da realização da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O resultado? Aeroportos lotados em todo o país. Isto porque, na hora de viajar, o avião continua sendo o meio de transporte preferido por 59% dos viajantes, de acordo com o Ministério do Turismo. A viagem de avião é pelo motivo que nós queríamos otimizar o tempo. Se nós fôssemos nos deslocar de carro, nós levaríamos uns três dias. Então, três dias nós já estávamos na praia nos bronzeando. Nós vamos de avião porque é mais cômodo, melhor, é mais rápido e porque a gente precisa chegar lá bem mais alto que de ônibus. Eu poderia ir de carro, mas eu opto pelo avião, pelo conforto, primeiramente, e pela rapidez. Mas a professora Gladys pensa diferente. Vai viajar de carro com a família de Brasília a Sorocaba, no interior de São Paulo. Quase mil quilômetros separam as duas cidades e a distância não será problema para ela. Tem várias vantagens, né? Primeiro é a questão da liberdade que você tem de você fazer sua própria rota, de você fazer seu próprio caminho. Você pode decidir entrar numa cidade menor, você pode decidir parar na hora que você quer. Tem a questão do horário também, você sai na hora que você quer, você não precisa se ajustar aos horários dos ônibus ou do avião. Conforto, né? E dependendo do número de pessoas que tiver no carro, você economiza também. A intenção de viajar de carro nos próximos seis meses tem crescido entre os brasileiros. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, em abril, cerca de 20,4% dos entrevistados pretendiam pegar a estrada dentro de um automóvel. Já em junho, este percentual subiu para 24,9%. O brasileiro que ganha até 2.100 reais, ele viaja preferencialmente de carro e vai muito para casa de parentes e amigos. Então, é uma tendência natural. A sondagem do consumidor, intenção de viagem, do Ministério do Turismo, avalia mensalmente como é o deslocamento em diferentes classes sociais e quais são os meios de transporte, destinos, hospedagem e gênero do viajante. Então, boa viagem. Obrigada. A pesquisa do Ministério do Turismo é realizada nas seis maiores regiões metropolitanas do país. Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. O levantamento na íntegra pode ser acessado na internet no site do Ministério do Turismo. Fora unha, beijo, beijo. Obrigado.